Oi meninas, tudo bem? Então, já tenho um ano usando alargadores E hoje eu vou fazer um vídeo falando mais sobre alargadores, né? Eu tenho que agradecer também, porque o meu primeiro vídeo que eu tenho aqui no canal é sobre os alargadores E bateu mil e poucas visualizações, mil e muitas visualizações, né? Então agradeço a todos que estão assistindo E quem assistiu o meu primeiro vídeo, é muito bom assistir esse agora E quem tá assistindo esse agora, eu vou deixar o link aqui embaixo pra assistir o meu outro vídeo Eu tô com algumas curiosidades sobre os alargadores, algumas dicas que eu tenho também E algumas perguntas frequentes que eu ouço de algumas pessoas Os alargadores se originou de uma tribo chamada Botoculus A tribo era chamada assim por causa dos botox que usavam nas orelhas e no lábio Que eram os alargadores Esses botox eram feitos de madeira E essa tribo, eles viviam na Bahia, aqui na Bahia, em Minas Gerais e no Espírito Santo Alargar a orelha, nada mais é que dilatar o lóbulo Então tá, eu não tenho a orelha brocada, como muita gente fala Eu tenho simplesmente o lóbulo dilatado Duas técnicas de alargar a orelha é com bisturi e com pino Com o pino é como quase todo mundo alarga a orelha, né? Que vai passando o pino até alargar Tipo esse aqui Vai passando até conseguir alargar E tem um bisturi O bisturi é quando corta a orelha pra colocar um alargador Que é muito raro alguém fazer isso Os cuidados é, antes de, na hora que for alargar a orelha É, limpar o local Usar luvas e máscara Caso você for alargar o de alguém Caso você esteja alargando o de alguém É bom usar luva e máscara E esterilizar o local que for alargar E esterilizar a joia A dor Que todo mundo pergunta Dói? Dói sim Só que São diferentes as dores Porque Caso você queira alargar de uma vez só Vai doer pra caramba Porque você vai alargar o que? Do zero ao doze Vai doer muito Mas se você for alargando aos poucos Aos poucos E crescendo E crescendo Tipo, eu alarguei assim Aos poucos Quando eu fui vendo que estava doendo Eu parava Aí ficava com aquele ali Aí quando eu parava de doer Eu voltava a alargar de novo Uma curiosidade também É que Eu não queria chegar ao número dez Que é o que eu estou usando agora Eu só queria chegar no máximo até o oito Mas eu fui alargando, alargando Até chegar ao dez Pra alargar a orelha Eu não recomendo usar objetos casivos Objetos casivos Porque Termina inflamando mais E tem mais bactérias Então tem que usar O que é feito mesmo Pra alargar Tipo, os alargadores espirais E as estátuas Ou o pino mesmo Que é um pino que é feito pra alargar Tempo de cicatrização Depende de pessoas pra pessoas Porque É... Isso depende da pele da pessoa Diz que tem Gente que tem a carne mais Pro lado de inflamar E tem outras que não Então depende de pessoas pra pessoas Cuidados após alargar Tem que lavar Todos os dias Tanto a orelha O lugar que for alargado Quanto a joia Que é o alargador E não comer Nada remoso Pelo amor de Deus A joia mais recomendada É essa joia aqui Que é feita de aço cirúrgico Que inflama menos Eu acho E é bem mais limpo também O que causa menos dor São esses alargadores aqui As pirais E as estacas também São essas aqui São as que causa menos dor Porque vai alargando aos poucos E você vai controlando Tá? É... Os espirais E estacas também Tem vários tamanhos Várias cores Então dá pra usar Os mais fáceis de encontrar São esses alargadores aqui Que é os de plástico Tá? Ele não serve pra alargar Pelo amor de Deus Eles vão lascar a sua orelha E vai ser bem pior Então Eles são mais fáceis de encontrar E são os mais baratos E tem os alargadores falsos também Gente Que é Nada mais é que um brinco Que parece ser um alargador Tipo assim Aqui tem um alargador, né? Aí eles cortam aqui E aqui Aí passam Um Um coisinha de brinco mesmo Pra colocar Aqui no meio E aí você pega Tira Coloca É... São os alargadores chamados De modinha Porque é só pra seguir a moda mesmo Pra dizer que tem alargador E não tem Como fechar o buraco do alargador? Tem com cirurgia Que no caso Dependendo do tamanho Eles cortam a sua orelha E costura de novo E também tem um modo Mais fácil Mais barato Que é só você ir usando Alargadores menores Do que o seu Tipo o meu O10 Aí eu uso o 8 Aí quando tiver O tamanho do 8 Vou pro 7 Pro 6 Entendeu? Vou diminuindo Até chegar o tamanho Ele não chega Rápido Assim Tão rápido Mas vai diminuindo As pulos Então gente É isso Espero que vocês gostem Se gostou Dá um like aí No vídeo E vai também aí No outro vídeo E olha o outro também Que eu vou mostrar Eu tô mostrando Todos os meus alargadores Até aquela data Que eu comprei mais E aí eu tô juntando Pra fazer outro vídeo E também Se inscreve no canal Pra ficar de olho Em outras dicas Tipo Tatuagem Que eu tenho É Pisse Então eu espero Que vocês gostem Dá uma olhadinha lá no canal E também não tem Só vídeo Sobre isso No meu canal Tem vários outros vídeos É só olhar É isso Beijo E até mais